Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, trazendo a gameplay de Bendy and the Dark Revival. Jogo novo do Bendy aí pessoal. Eu joguei Bendy and the Ink Machine pela primeira vez em 2018, se não me engano. Vamos começar aqui então, opções, áudio e tal. Colocar em português nada né? Não tem em português não. Novo jogo. Easy, normal ou hard? Easy, se você for novo no estúdio. Normal, se você já visitou o estúdio antes. E hard, se você já tiver mestre. Pera aí, ele fala assim, se você já visitou o estúdio antes, ele quer dizer se eu já joguei o Bendy and the Ink Machine ou se eu já joguei esse game aqui. Eu não sei, eu vou no normal. Olha que legal pessoal. Começou aqui já com uma cutscene ó. Joe Drew Studios apresenta. Sempre somos livres, sempre fomos livres para escolher. Acreditar no que nós quisermos acreditar. Mas quando você retorna, quando você realmente olha onde você esteve... Que batida é essa cara? E as coisas que você fez? Seu passado irá voltar. Para te devorar. Tá doido cara? Eu não... 18 de junho, 1973. Faz tempo hein. Olha que legal, empregado do mês. É, prêmio de funcionário do mês, Audrey. Aí, Audrey. Não tinha esses modelos assim né pessoal, no Bendy and the Ink Machine. Esse aqui já está diferentão ó. Aí está você garotinho. Somente o quê? Não vou conseguir terminar a noite toda sem um pouco de café. Ela quis dizer que ela tinha muita coisa para desenhar ainda pessoal. Aperte E. Nossa, eu estou jogando com ela. Hora de uma pequena aventura. Localize o elevador. Eu estou jogando com ela. Com a Audrey. Mano, que massa. Deixa eu melhorar aqui. Ó, dá para ver ela aqui ó. Ó a Audrey pessoal. Que da hora cara. Jogo que espelho funciona é outra coisa. Você já sabe que vai ser bom o jogo. Aperte E para procurar. O que eu procurei aqui? Eu abri isso aqui? Não tinha nada? Então ela estava desenhando aqui pessoal, uma animação do Bendy ó. Esse donut está bom hein. Só que o cafezinho dela acabou né, então vamos embora. Eu não li o que estava escrito na porta ali, peraí. ArcGate Pictures. Peraí, o nome do estúdio é esse aqui? ArcGate? Não é Bendy and the Ink? Não é, aliás, Joe Drew Studios? Ó, aqui tem Coca-Cola, 7-Up, Sprite. Várias opções de refri aqui pessoal, mas é só bebida gelada naquela maquininha né. Uma chuvinha gostosa lá fora, tem um quadro iluminado ali na frente ó. Tem um negócio marcado! O que que é isso? Foi um trovão? Nossa, olha a elétrica chegou... Quase desligou pessoal a energia. Tem um quadro bem iluminado ali né. Eu estava mostrando para vocês que tem um losango ali, parece que é para onde eu tenho que ir ó. Nossa, tem uma luz vermelha aqui ó. Nathan Arch. Opa, parece que eu abri aqui? Não, eu tentei abrir, mas não consegui. Está tocando um alarme aí pessoal. Várias mesas ó. A Audrey é a única corajosa que está trabalhando no estúdio até tarde da noite, porque essa noite aqui está bem assustadora né. Com toda essa tempestade e tudo mais, sério. Eles me trancaram. Ah, eu achei que eu trouxe a minha própria chave hoje. Procurar a chave do escritório. Barulheira né. É que é o seguinte, a última pessoa que saiu antes dela do escritório trancou. Fez certo né, até porque ela fica lá no fundão lá. Alguém pode entrar e roubar o estúdio né. Então fizeram certo de trancar, mas é lógico que ela precisa da chave dela. Esse alarme não para né. Quem colocou isso aqui? Ele estava aqui quando eu vim ou não? Não, ele não estava aqui. Porque eu vim aqui ó, eu olhei direto para o quadro. Se tivesse esse negócio aqui eu iria observar. É o nosso querido Benji. Se tivesse como eu já dava um chute nesse cartaz aqui. Vambora. Ah pessoal, que legal. Ele mostra para mim onde vai estar o meu objetivo ó. Isso aqui vai me ajudar demais na gameplay eu acho. Aqui ó, chave. Peguei minha chave. Aqui estão as chaves. Perfeito. A Audrey tem uma moral boa aqui no estúdio né. Funcionário do mês e tal. Olha que legal o quadro ali ó. Boris, a Alice e o Benji. Para cara. Vambora. Quando ela falou que ia pegar um cafezinho, eu achei que ela fosse numa sala, dentro do próprio estúdio. Mas agora está dando a entender que ela vai sair né, do escritório para pegar o cafezinho sei lá na rua ou não. Será que vai ter algum lugar aberto essa hora né. Aperte E para abrir. Oh, que isso? O que que é isso galera? O negócio andou sozinho. Ela falou assim que esse não é o corredor mais convidativo que ela já andou. Olá, tem alguém aí? Ela falou. Tô sentindo que eu vou tomar um susto daqueles. Tá cheio de tinta né pessoal, esse balde. Enfim. Ó, Arc Gate Picture. Ah, é o elevador. Vamos descer. Mas e aquela porta que ela tinha que abrir com a chave dela? Por que agora não abriu? Nossa, olha a barulheira do elevador. Já dá para ouvir que vai ser um elevador bem velhão né. Nossa, olha isso. Autosave. Aqui ó, aperta o botãozinho aqui ó. Aperte E para descer. Beleza. Finalmente cara. O louco! Audrey, é o Wilson. Wilson? Eles se conhecem pelo jeito. Você me assustou cara. Eu sinto muito, minha querida. Não queria te assustar, ele falou. Você está trabalhando tarde da noite? Uma garota bonita como você. Não deveria estar andando por aí sozinha. Se importa se eu... Entrar? Ele quer descer no elevador comigo. Não, claro que não. Obrigado Audrey. Parece que você poderia precisar de um pequeno... De uma companhia, ele falou. É, pode ser cara. Estou com medo. Mas eu não sei se eu tenho mais medo ficando sozinho. Ou sozinha no caso né. Ou com você aqui do meu lado, meu querido Wilson. Tem sido muito boa essa última semana. Aí o cara falou. É, foi mesmo. Uma semana bonita. Bonita. Enquanto ele encara ela. Meu Deus. O que foi isso? Olha a cara dele. Por favor, me diga que não estamos presos aqui. Não se preocupe, minha querida. É apenas um pequeno probleminha no sistema. Tem acontecido muito nos últimos dias. Eu acho que foi você que ocasionou isso, cara. Não precisa ficar com medo, ele falou. Vamos ver o que podemos encontrar. Venha comigo agora. O velho Wilson vai te proteger. Tá bom, Wilson. Eu te passo uma rasteira já, meu querido. Fique esperto, viu? É que caiu a energia, pessoal. Dele vai mexer ali, ó. Eu tenho a impressão que ele é da manutenção, pelo uniforme dele. Ele tá mexendo ali, ó. Vou falar com ele. Wilson. Wilson. Obrigado, Wilson. Aqui estamos, ele falou. Só mais alguns switches para mexer. Me siga. Vai ficar tudo perfeitamente seguro. E a minha missão é, siga o Wilson. Tem aqui, pessoal, uma foto do Joe Drew. O homem e a criatura. Tá aqui, ó. Tem uma estátua, inclusive, né? Nossa, essa aqui é uma área que tem todas, assim, as partes históricas do estúdio, ó. Olha a foto dele, ó. A ilusão da vida. Joe Drew. É um livro escrito pelo Joe Drew. Apenas um lápis e um sonho. Toda a história aqui do estúdio, né? Olha isso, pessoal. O Boris. E aqui tem também um banjo. A gente usou um instrumento musical, né? No outro. Ó, o Wilson tá parado ali esperando, pessoal. E o jogo tá salvando sozinho, o que é bom. E aí, Wilson. Wilson, tamo junto, meu querido. Abra a porta aí pra nós. Vambora. A Butcher Gang, pessoal. Galera, como eu joguei esse game aqui faz muito tempo, eu não vou lembrar de tudo, não. Vou falar bem a verdade pra vocês. Minha memória é muito ruinzinha. Mas eu vou me lembrando das referências, né? Como esses caras aqui, eu lembro deles. Eles eram bem chatos, por sinal. Olha que massa. Essa imagem, assim, com essa iluminação atrás, ó. Parece que ele tá esperando pra falar comigo, né? Fala, Wilson. Qual que é a boa, cara? Será que chove? Parece que tem alguém ocasionando uma bagunça com a exibição. Deveria ter alguma coisa em cada um desses pedestais. Audrey. Doce Audrey. O jeitão dele. Faça um favor para esse velho homem e vai encontrá-los. Vai encontrá-las as peças, né? E ele vai ligar a energia, ele falou. Procure pelas peças, né? De exibição. Cada uma tem um ícone diferente, ó. Aqui tem uma engrenagem, aqui tem uma chave. Aqui tem um livro. Uma figurinha do Bendy, ó. Nota musical. Isso aqui eu não sei. Ah, é tinta, né? Beleza. Ó, tem um item aqui, ó. Pressione E para pegar. Vou pegar essa chave aqui já para mim, ó. Beleza. Não dá para mexer aqui não, né? Aqui é o fluxo da tinta, pessoal. Olha isso. Tá, mas agora onde é que eu vou encontrar itens, né? Ah, aqui eu posso pegar. Olha isso. Eu peguei aqui já, pessoal. Um vinil. Será que eu posso colocar esse vinil em um dos pedestais? Eu acho que seria aqui, né? No... Da nota musical, ó. Ó, aceitou. Beleza. Se aceitou, então beleza. E eu não posso retirar. Quer dizer que está certo. Ó, tem um bendizinho aqui, ó. Certeza que ele vai ficar lá no pedestal também. Olha que massa, pessoal. O tecido parece que é de verdade. Meu, eles capricharam demais no jogo, pessoal. Porque quando eu jogava o bend lá, nas antigas, lá. No século passado. Era tudo laranjado a tela, né? Não tinha essas, assim, nada mais realista. Ó, peguei um negocinho de tinta. Ô, meu querido Joe Drew. Não repara, não. Eu poderia parar e ficar lendo tudo que está escrito nisso aí, né? Mas eu vou tentar ler os mais importantes, pelo menos. O que eu peguei na minha mão aqui? Eu peguei o bend, certo? Está aqui, ó. Aí o outro item que eu peguei foi... Aqui, o da tinta. Se eu tentar colocar no lugar errado, ele não deixa. Que é bom. Ah, o livro aqui, ó. Isso. Peguei o livro já, beleza. Algo mais? Nada mais? Ah, dá para mexer aqui também, ó, pessoal. Abri. Nossa! Eu vou tirar a engrenagem. Alguma coisa vai parar de funcionar agora. Mas tudo bem, né? O que importa mesmo é eu resolver o meu puzzle aqui. O resto eu não quero nem saber. Bota o livro aqui já. Aqui falta... Ah, a chave foi o primeiro item que eu peguei. Coloquei a chave. Aí agora aqui já... Não, a engrenagem aqui. Agora... A tinta, o disco e o bend. Acabou. Com isso, o Wilson já percebeu e está vindo falar comigo, ó. E aí, Wilson? Só falta uma coisa para fazer. Puxe o switch, ele falou. Esse aqui. Por que você não puxa? É porque algo vai dar errado, né? Tem certeza? Ah, vamos nós, pessoal. Mas desligou. Está pronto, ele falou. Wilson? Oh, Audrey. Parece que o chão está molhado. As coisas que você colocou em movimento. Está vazando tinta. Aquela ali é a máquina de tinta. A tinta está me chamando, querida. Você não consegue ouvir? O quê? E ele fez o sinal para ela ficar quieta, ó. Não entre em pânico. Nós estamos indo para casa. Fica para trás. Me escute, Audrey. Preste atenção nessas últimas palavras. Eles estão se afogando na tinta, eu acho. Porque muito em breve, você vai esquecer de tudo. Me deixa sair. Venha me procurar, Audrey. Venha me encontrar. E eu vou te mostrar o seu propósito. Eu vou te mostrar. A verdade. Eu tenho muito medo desse cara aqui, meu. Isso não pode ser verdade. E agora? Nós morremos, ele falou. Que isso, cara? Ele está segurando ela, pessoal. E a tinta está subindo. Meu Deus, cara. Olha o som, como se estivesse debaixo do líquido, né? Que no caso é a tinta. Agora apareceu o nome do jogo aqui, ó. Bonitão. Eles morreram, galera. Mas eu acho... Ah, agora vai ficar tudo naquela coloração lá, ó. Olha isso, galera. Agora voltou aquela coloração que eu estava acostumado... Que eu estava acostumado antes. Olha isso. É a Audrey. Audrey, está coberta de tinta, né? O que tem de errado com as minhas mãos? Ela falou. Tinta só, minha querida. É só lavar. O que tem de errado com as minhas mãos? É só lavar, minha querida. Passa aí um sabãozinho. GG. Olha o cartaz na parede. Audrey, o que aconteceu com você? Pessoal, nós entramos agora no estúdio. Como se fosse no mundo... Cartoon, né? Vamos dizer assim. Isso aqui não foi a mesma coisa que aconteceu com o nosso personagem do primeiro Benji? Que era o Henry. Eu acho que sim. Ler. É um cartaz aqui assinado pelo seu melhor amigo. Diz assim, ó. Toda grande história começa com um mistério. Mesmo que as coisas sejam sombrias no começo, a verdade irá iluminar o seu caminho. Não tenha medo de quem você é. Tenha medo apenas do que você pode se tornar. E deixe isso pra bem longe. Peguei o negócio, ó. Memos são armazenados no menu de pausa. Cadê? Aqui, ó. Então tudo que eu pegar vem pra cá, né? Ah, eu posso salvar o jogo a hora que eu quiser também? Beleza. Vou salvar. Ó, eu posso abrir aqui gavetas, ó. Pegar aqui? O que eu peguei aqui? O que eu peguei aqui? Meu, olha como ficou a mão dela, pessoal. E por que eu ouço alguém chorando? Vocês conseguem ouvir alguém chorando? Nossa, ela pegou dois itens ali. Calma, calma. Dá pra ver no inventário ou não? Objetivo, escapar do estúdio. Bem-vindo à sua casa. Nossa, eu tô entrando na tinta. Eu não deveria estar fazendo isso, né? Ah, mas não dá pra prosseguir. Ainda bem. E essas flores aqui iluminadas, ó. Ah, galera. Esse cartaz aqui é do Wilson, ó. O Wilson conhece o seu propósito. O homem que matou a criatura de tinta. Ah! Ele matou? A criatura de tinta? Wink Demon. Wink Demon. Tem um buracão aqui também, ó. Tá, beleza. Mas o que eu tenho que fazer agora? Ah, beleza. Aqueles dois itens que eu peguei ali na gaveta, eu vou colocar aqui, ó. Que na verdade são... degraus pra escada, ó. Por que alguém arrancou um pedaço da escada e guardou na gaveta? Eu queria saber. Se alguém puder me explicar aí, eu agradeço. Cara, que legal. Vamos subir. Quem que tá chorando, meu Deus do céu? Peguei mais um papel aqui, pessoal. Vou ler, ó. Assinado pelo Tally Wester. Você pode até achar que eu estava afogando gatos com a forma que essas pessoas estão olhando para mim. Eu nunca vi tanto desapontamento no olhar das pessoas. Mas esse é o caminho das coisas. Se a gerência não pode pagar as contas, então o banco vai tomar as mercadorias de volta. Ainda assim, me machuca um pouco saber o quanto eu amei os velhos cartoons que esse lugar costumava produzir. Mas bem, o tempo muda. A vida continua. O tal do Tally aí, então, né? Eu peguei essa anotação aqui, ó. Ah, eu posso passar aqui, ó. Olha essa flor, pessoal. Aperte C para agachar. Ah, que massa. Eu posso agachar, ó. Esse lugar tá meio sombrio, né? Tô vendo um negócio brilhando ali. Opa. Atenção, é o Wilson falando. Crianças da máquina. Aqui é o Wilson. O seu amigo. O seu protetor. Por 211 dias, você vive sem a Wink Demon te caçando. Eu bani ele. Eu cortei o corpo dele em dois. Em troca, eu te peço apenas um favor. Entre vocês tem um estranho. Uma jovem garota. Uma jovem senhorita. É, sou eu no caso. Traga ela para mim. Ah, não. Não fala isso, não, Wilson. Pelo amor de Deus, cara. Um bilhete assinado por Sammy Lawrence. Eu lembro desse nome aqui, hein? Lá do outro lá. Joey, Jack e eu estivemos pensando se você poderia se reunir com a gente, considerando a situação do momento. Nós estivemos com você por muitos anos e também achamos que contribuímos com o sucesso do Bendy no passado. Nosso interesse é puramente em manter a empresa forte. Apenas queremos ajudá-lo da forma que for possível. Vamos conversar. Tá bom. Então o estúdio aqui está em maus lençóis, né, pessoal? Está mal das pernas. Porque as finanças não estão boas. Tem as informações de que o banco vai tomar mercadoria e tal. Será que eu passo aqui? Vou agachar. Nossa, tem um rio de tinta, pessoal. Estou com medo. Eu estou muito lento também. Dá para ir mais rápido, não? Na tinta eu ando lentamente. É muita tinta escorrendo. E o jogo está bonitão, galera. Muito legal. Olha isso aqui, ó. Dá para ler também. Mais um bilhete, ó. A tinta está gotejando. A escuridão se espalhou por esse estúdio, que no caso é a tinta, né? Os Ritching Shadows, que são tipo umas criaturas das sombras, né? Eles estão ao seu redor. Alguma coisa está com fome da sua carne corrupta? Está perto. Está muito perto. Está tentando te pegar. Ataca você pelas costas. Você vai sentir a respiração no seu pescoço. Está perto demais. Sai fora, cara. Deus me livre e guarde. Não gostei muito, não, desse bilhetinho, viu? A barulheira está aumentando, pessoal. Nossa, o que foi que abriu isso aqui? Abriu sozinha a porta. Será que eu entro? Opa! Dá para abrir o armário, ó. O que eu peguei? Coletou o Gent Party. O que é Gent Party? É um desolante. É uma peça de alguma coisa. Não! O que é isso, cara? Essa criatura aqui está morta, né? Estou virando o meu pescoço aqui, galera, para enxergar. Essa criatura aqui, ó. Está tudo bem com você, meu queridinho? Parece que não está não, né? Enfim. Vou continuar, galera. Bom. Ah, parece que eu tenho que subir ali, ó. Tem aqui uma gravação, peraí. Tem uma gravação, ó. Os áudios logs estão armazenados no menu de pausa. Se eu apertar F, eu posso ouvir depois, peraí. Ah, que legal, pessoal. Se eu ouvir as gravações por aqui, eu posso ler também o texto. Fica mais fácil, né? Então, eu vou dar o play aqui, ó. Dá para dar o play, não? Acabei de receber uma ligação. O Joe e o Drew morreram. Que final que é, toparam uma vida extraordinária. A última vez que eu ouvi, ele estava em um lugar... Um apartamento ruim em downtown, no centro, no caso, né? Você poderia praticamente ouvir os ratos no telefone quando ele me ligou no último abril. Apesar disso, o velho Joe parecia feliz, da última vez que falamos. Parecido com o cara animado, cheio de esperança, né? O jovem homem cheio de esperança. Que eu conheci uma vez. Despedidas para o meu amigo. O que será das suas criações agora? Legal, então... Não, legal não. O Joe Drew morreu, né? Coitado. Mas... Legal que agora eu posso ler também a mensagem. Dá para subir aqui, que legal. Tijolinhos, ó. Que servem de escada para mim. Corredor. Tem um negócio aqui, ó. É... Security. É um negócio de segurança isso aqui. Mas antes, deixa eu olhar no armário. Não dá para pegar nada aqui não, né? Ah, eu posso me esconder. Se eu posso me esconder, vocês já sabem, né, pessoal? É porque alguém vai me caçar. Então, tudo bem. Vou puxar isso aqui, ó. Seja o que Deus quiser. Aperta Left Shift para correr. Nossa! Era o Boris. Pessoal, eu posso correr e ter uma barrinha de estamina. Ou seja, vai ter perseguição. Cadê o Boris, cara? Meu querido Bendy. Cadê o Boris? Eu vi ele por aqui. Nossa! O que foi isso? Opa! Procurar na caixa. Abriu uma caixa, mas não tem nada dentro. O que é o objetivo mesmo? Escapar do estúdio. Ah, mas não fala nada mais específico, né? Ó, cheguei num lugar aqui, ó. Aqui não tem nada, desse lado. Isso aqui dá uma agonia, pessoal. Essa luz piscando aqui, ó. Olha o tamanho desse lugar. Heavenly Toys. Seria assim, os brinquedos dos céus, né? Uma coisa assim. Isso aqui eu posso... Ah, eu posso me esconder aqui se eu quiser, ó. Ah, beleza. Toma cuidado, cara, que vai ter alguma criatura atrás de mim aqui. É uma caixa, eu não posso abrir. Dá pra abrir a gaveta, ó. Peguei um item aqui, ó. O que é isso? Bateria. Gent Battery. Esse tal Gent, o que é isso? Temos aqui uma pelúcia gigante. Temos aqui uma portinha que não dá pra abrir. Eu vou tentar subir, então. Ah, tô vendo ali, pessoal. Tem uma alavanca, ó. E ali dá pra subir também. Tem uma mensagem lá em cima. Será que eu puxo isso aqui primeiro? Pai, já... Nossa, que susto. Foi pela metade. Não deu pra puxar a alavanca, pessoal. Ela travou no meio. Tá, vou subir. Ai, ai. Ai! Que isso, cara? Meu Deus, que que é isso aqui, cara? Eu era igual aquele outro lá, galera. Eu posso correr. Corre, meu Deus do céu. Corre, corre. Corre, se esconde. Usa aqui o Shift que eu tô usando, ó. Esconde. Cadê ele? Meu Deus, que susto. O cara tava atrás de mim. Ah, ele vai abrir, galera. Tô ouvindo uma... Uma voz. Sai fora. Esse aqui não é o Wilson. Não, não é ele, né? É parecido. Será que eu posso sair? Eu acho legal que eu tô olhando pra lá. A imagem tá nítida. Se eu olho aqui pra madeira, desfoca lá o fundo. Olha que bonito. Calma. Tá me explicando aqui a questão da comida. Se você estiver com pouca energia, pegue um snackzinho. Beleza. Tá dizendo que tem comida escondida pelo estúdio, né? Aqui, ó. Abrir. Agora eu posso abrir a caixa. Antes não dava. Sopa de bacon. Minha comida favorita desse estúdio aqui, meu amigo. Que delícia. Peraí. Eu não beberia muito? Ela falou? Ela fala que o gosto depois não é muito bom. É a Alice, galera. Cuidado agora. Eu não vou te machucar. Parece que você precisa de ajuda. Não me toque. Quem é você? O que é você? Que lugar horrível é esse? Ah, sim. Eu me lembro. É o meu primeiro dia aqui. Eu sei. É assustador. Mas você tem sorte. A máquina poderia ter transformado você num searcher. Aqueles que me atacaram? Não. Aquele é um piper. Ele é parte da gangue, então tome cuidado. Eu não entendo nada disso. Eu não posso pensar. Machuca. Tá com dor de cabeça, né? Você vai pegar logo. Rápido. Se você conseguir ficar viva. Searchers não tem pernas. E eles tendem a andar em grupo. Pera aí. Não é bom ficar num lugar por muito tempo. Continue se movendo e fique perto das sombras. Pegue meu conselho. Vá para cima. É mais seguro lá em cima. Posso ir com você? Você não pode. Eu sinto muito. Eu tenho um lobo. Ele não se importa com estranhos. Um lobo? Como eu disse. Você vai perceber. Boa sorte. Espero que a gente se encontre de volta. Ah, mais uma coisa. Acima de tudo. Fique longe do Ink Demon. Beleza. O que é um Ink Demon? Você vai saber quando você ver ele. Ele gosta de sorrir. E ele mata tudo que se move. Espere. Qual o seu nome? Eles me chamam de Alice. É isso mesmo. Ela não gosta muito do nome. Audrey. Eu sou a Audrey. Bem, Audrey. Bem-vindo ao estúdio. Bem-vinda ao estúdio. Que massa, galera. Conhecemos então a Audrey. Capítulo 1. É... Drown to Darkness. Tá, mas a minha dúvida é... Eu posso tentar voltar ou aquele monstro vai estar lá de volta? A alavanca está emperrada ainda, né? Eu vou tentar subir de volta. Se vier o monstro, eu saio correndo. Aí eu tento me esconder. Ela me deu a dica que não é bom ficar no mesmo lugar por muito tempo. Ah, dá pra esconder aqui, ó. Na fenda na parede. Que legal. Dá pra ir pra lá, mas antes eu vou pegar esse papel aqui. É um bilhete do seu melhor amigo. Fala assim, ó. Por aqui, é melhor ficar longe da vista. Nunca entre correndo em um lugar se você não sabe o que tem lá. Se você atacar um problema... Acho que um dos inimigos, talvez, né? Você vai se encontrar em apuros. E isso seria a tolice. Você precisa observar, escutar e quando for a hora certa, você continua. Assinado o seu melhor amigo. Peguei o bilhetinho já, beleza. Tá, vamos fazer o seguinte, né? Bora continuar então. Já fiz uma pausa do cafezinho aqui, galera. Olha isso! Pera aí, já volto ali ver aquele negócio. Olha isso, pessoal! A Audrey! Ah, ela tá se vendo no espelho. Olha que legal. Tem uma animação. E o olho dela, pessoal? Ela tá com aquele olho brilhante, ó. Aquele mesmo que a gente viu nas flores, né? As outras criaturas tem também. Eu queria ver isso aqui, ó. Procurar. Não tem nada de bom aqui, né? Quero ver ela correndo. Olha que massa! Esse espelho tá muito legal. Pra cá não dá pra ir, tem uma grade. Pra cá eu posso me abaixar. Onde está o homem dos brinquedos? Tá escrito ali, ó. É sinistro isso aqui, né? Por que a pessoa acende velas do lado de uma pelúcia? Super fácil de pegar fogo. Calma, já vou ver aquilo ali. Armário não tem nada. Agora aqui, ó. Pegar. Não, peraí. Ao invés de ouvir, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó. Door Codes, o Códigos da Porta. Por Dale Little. Aí ele fala, é isso. Então aqueles caras lá da Gent Corporation, da empresa Gent, né? São meio estranhos, ele falou. Cada vez que eu volto para o trabalho, eles colocaram ainda mais desses aparelhos sem sentido. Acho que ele tá falando de eletrônicos. Semana passada, eles construíram tipo umas torres elétricas, perto do Beco da Animação. Animation Alley. Essa semana, eles adicionaram códigos de segurança para abrir as portas. Que tipo de trabalho eles acham que a gente faz aqui? Da última vez que eu verifiquei, a gente construía brinquedos e cartoons bobos. Isso não é o Fort Knox. Você sabe o que eu quero dizer, né? Ele tá querendo dizer que não precisava de tanta segurança, né? Agora é meu trabalho ficar olhando essas notas fiscais de envio. E me lembrar também um monte de números aleatórios? Nem pensar, obrigado. Eu vou apenas anotar o código da porta aqui para que eu não esqueça. O código é 451. E se o Sr. Drill ou o Sr. Gray perguntarem, você não ouviu nada de mim. Beleza então, meu querido Dale. Dale. 451, pessoal. Pelo jeito eu vou precisar me lembrar desse código aí, né? Agora temos aqui, ó. Ah, já é aqui, ó. Security Lock. 451, certo? Jamais esqueceria. 451... Ah, só vai até 5. Apertar. Nossa, tá abrindo a porta atrás de mim, ó. E aqui tá escrito, ó. Gente é como se fosse uma empresa, então, de segurança ou algo assim? Olha isso, pessoal. Lá embaixo tem coisas, hein? Tem mais um gravador lá, ó. Vou lá olhar já. Peguei isso aqui. O que é isso? Gent Parts. Peças. Isso aqui é comida. Opa, que beleza. Sempre bom. Um lanchinho da tarde. O que foi isso? Que barulho que foi esse? Dá pra subir ali, ó, pessoal. Dá pra procurar aqui também. Olhe pra trás. É, eu vou levar um jumpscare. Eu vou levar um jumpscare. Ai, minha sombra. Não, não tem nada. Que susto. Eu olho, daí eu vejo a sombra aqui. Até eu percebi que era a minha própria sombra. Ele vê tudo. Tá escrito aqui, ó. Olha os olhos, pessoal. É tudo pra me assustar, meu amigo. Pega aqui, ó. É uma gravação chamada A Máquina, gravada pelo Wilson. Vamos ouvir. Parece que os estúdios ArcGate, com toda a admiração deles, estavam tão apressados para absorver a vida do trabalho daquele charlatão Joe Drew, que eles nem mesmo perceberam o que eles estavam adquirindo. Ah, então esse ArcGate comprou o estúdio do Joe Drew. É isso, né? Podemos dizer que era o destino que aconteceu de eu estar lá na doca de carregamento naquela manhã, quando os rapazes da entrega derrubaram uma das caixas. Ela acabou abrindo. E dentro tinha uma coisa muito especial. Tá dizendo assim que tinha uma massa, um tipo de um ferro amarelo, com rivets muito bonitos, eu não sei o que é rivets. Algum tipo de máquina. Ninguém sabia o que era aquilo. Então os tolos colocaram aquilo para exibição, para que todos vissem. Mas eu podia dizer que aquele dispositivo guardava alguns segredos. Segredos que poderiam ser meus. Isso aqui foi o Wilson, né? Que gravou isso aqui. Aí então a gravação do nosso querido Wilson, nem tão querido assim, né? Eu acho que agora o esquema é subir, mas tomara que não tenha mais jump scare. Porque é a última vez que eu subi uma escadinha dessa aqui, meu amigo. Meu coração quase saiu pela boca. Não! Vocês viram uma criatura, galera? Pera aí. Aqui não dá para continuar, né? Ainda bem. Mas eu vi que dá para descer no outro lado aqui, ó. Vai, minha querida Audrey. Vambora. Se abaixa. Toma cuidado com o jump scare. Vai para frente. Tem uma alavanca aqui, pessoal. Olha isso, ó. Vou apertar. Employee lockers. Armários dos funcionários. Aqui, os... Aqueles armários com trava, né? Aqui, ó. Abriu acesso para os armários. Fechou acesso para a fábrica. Eu fechei o acesso de onde eu vim? Ou eu fechei o acesso daquela porta? Deixa eu ver. Aqui abriu, ó. O que eu fechei? Eu fechei alguma coisa, eu acho. Tá, mas aquele amigão estava aqui, então eu tenho que tomar cuidado com ele, né? É bom tomar cuidado. O que é isso aqui? Inspecionar. Olha que bonito esse item. Meu Deus, o que você fez? Ela meteu um soco no negócio. Mas acho que eu tomou, não? Selecionar upgrade. Eu posso escolher aqui, pessoal. Aumentar a minha vida ou melhorar a estamina? Ah, eu vou escolher esse aqui. Eu não sei qual que vai ser mais útil. Eu não usei minha... Olha que bonita que ficou a tinta. Eu não usei a minha vida para nada ainda, né? A estamina também não fez falta. Peguei aqui, pessoal. Mais um negócio de peça. Vou abrir esses armários e tudo aqui. Deve ter coisa boa aqui, não é possível. Ó, peguei chave. Parece de papel, né? Abrir o portão da manutenção, apareceu ele para mim. Acabou. Primeiro eu estou ocupado aqui, pegando aqui uma sopa de bacon. Eu não posso guardar a comida. Ela come na hora. Aqui, ó. Tem um carrinho aqui, pessoal. Tampando um portão. Eu posso abrir esse portão. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro, ó. Passou aqui alguém, hein? É o mesmo cara que fechou a porta aquela hora. Oh, bonitão. Mais uma caixa vazia. Tem um cafezinho aqui, ó. Mas não dá para pegar. Tá, eu acho que então o esquema é ir para cá, ó. Como eu peguei aquela chave no armário ali, eu posso abrir esse cadeado. Ok. Cuidado, mantenha fechado. Tá escrito aqui. Mantenha fechado, né, Waldre? Fechado. Lá vai ela abrir. Será que ela vai conseguir ou não? Abriu. Abriu, abriu. Nossa, é pesado. Portãozão, ó. O portão não é nem de correr. Ela teve que arrancar do lugar, parece. Tá muito sombrio isso aqui, pessoal. Tá muito sombrio. Se segura na cadeira aí, pessoal. Animation Alley. Ah, é aqui que falava numa daquelas gravações, ó. Peguei uma peça. Animation Alley. Aqui é onde trabalham os animadores. Eu trabalhava, né, os animadores do estúdio. Dá para abrir aqui? Ai! Nossa, apareceu uma criaturinha ali, ó. Nossa, o que é isso? Salve o seu jogo a qualquer momento. Acho que eu vou salvando por cima mesmo. Vambora. Calma. Lounge dos funcionários para cá. E aqui o departamento de animação é para cá, ó. O Popeye ali? Olha isso, pessoal. Nossa, tá saindo um barulho esquisito aqui, ó. Por que eu tô indo ali, né? Tour do estúdio. Ouvir, peraí. Calma. Cafézinho e donuts. Por 15 centavos? Que barato. Sanduíche de queijo, 15 centavos. Ah, bacon soup é a sopa do dia. Nossa, é barata a comida aqui, pessoal. Boa sorte no Rio, André. O André foi para o Rio de Janeiro, pelo jeito, ó. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos mover isso aqui. Todo mundo sabe. Lugar que você possa sentar e aproveitar alguma coisa saborosa. Ah, esse aqui é um tour do estúdio. Talvez não tenha tanta importância para a história do jogo, né? Se tiver, eu volto depois. Aguarde para sentar. Esse aqui é a cantina, pessoal, do estúdio, ó. Onde o pessoal vinha para matar aquela fome deles, né? Vou comer esse donut aqui, beleza. Temos aqui a máquina de comida. Aqui dá para me esconder. Se dá para esconder, é porque vai ter motivo, né? Estou ouvindo, tipo, uns passos. Peguei aqui bateria. Peguei peça. Dá para ir ali, ó. Peguei aqui. O que é isso? É um case de bateria também. Tem um som esquisito vindo daqui, ó. Desse local. E não dá para eu ir ali, né? Então, o que eu posso fazer? Talvez eu volto para cá mesmo. Para esse lado aqui, ó. Tem uma porta aqui que eu posso abrir. Vou abrir. Dá para abrir, não? Está trancado aqui, ó. Ok. Vou continuar nessa direção aqui. Vamos ver o que vai dar. Departamento de animação, ó. Tá, eu já tinha lido isso. Tem um armário aqui, ó. Ah, eu posso me esconder aqui. Que legal. Estúdio principal está escrito aqui, ó. Aqui é onde eu comprei ingresso, pelo jeito. Perfeito. Abrir, pera aí. Calma. Não vou abrir ainda, não. O que é esses negócios aqui, pessoal? Onde que descarregam? Onde tinta? Aqui estava aberto. Perfeito. Estou ouvindo barulho. Aqui eu posso me esconder. Nossa, é muito grande essa área. Olha isso aqui, pessoal. É uma parede de tijolinhos, ó. Parece que dá para entrar ali, né? Tá, vamos olhar primeiro para esse lado. Depois eu olho o outro. Nada aqui. Aqui é só para esconder. Nossa, olha isso! O que é isso aqui? Seguidor do Demon. Parece que ele está tendo um dia ruim. A Audrey falou um dia péssimo, né? Está preso ali, ó. Atrium Supply. Ah, todas as portas estão trancadas, pessoal. Não consigo entrar em lugar nenhum. Ah, aqui que eu não tinha entrado, né? Ó, outra saidinha aqui de... Outra parede ali, pessoal. Aqui parece ser uma peça, ó. Estou... Aqui dá para procurar. Tem uma bateria. Aqui tem o que, ó. Posso pegar moedinhas. Slugs. São moedas. Peguei também chocolate. A gerência veio com uma nova forma de recompensar os funcionários. Ao invés de pagar bônus ou horas extras, eles começaram a entregar esses pequenos tokens. São moedinhas, né? Que você pode gastar na empresa, nas vending machines. Eles estão querendo pagar os funcionários com comida, eu acho. Além disso, esses tokens não têm nenhum valor. Obviamente, muitas pessoas não gostaram da ideia. É porque a empresa estava quebrada, pessoal. Sem grana. Essa que é a questão. Mas a melhor parte é que... Dentro de uma semana, alguém descobriu como criar moedas falsas. Que engana as máquinas de venda. Nós começamos a chamar essas fakes de slugs. Agora, eu não consigo me lembrar qual foi a última vez que eu vi uma moeda real por aqui. Os slugs estão em todos os lugares. Que é as moedas fake, né? Provavelmente, isso custou para o estúdio muito dinheiro, né? Em lanchinhos, é. Hudson Doyle. É quem assinou isso aqui. É porque a galera gastava... Ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é... Toolkit. O jogo não está mostrando para mim onde é que é o meu objetivo, né? Podia mostrar. Tem muita coisa aqui, pessoal. Bateria, ó. Nossa, peguei muito item aqui nessa mesa. Ah, agora ele mostrou aqui para mim, ó. É para cá que eu tenho que vir, beleza. Mas calma. Eu não tenho a chave daqui. Trancado de volta. Ah, não, ela tem. É a mesma chave que ela usou antes, serviu... Peraí. Não é a mesma porta que ela abriu aquela hora, né? Aqui é outra. Vai abrir não, fia? Oh. Vai abrir não? Ela quebrou a chave aqui dentro? Foi isso que aconteceu, né? A chave quebrou no cadeado. Agora eu preciso encontrar algo para quebrar o cadeado. Opa! Audrey, é Alice. Você pode me ouvir? Posso. Aqui, ó. Está vindo daqui o som do cano. Vamos ouvir. Olá? Audrey? Ah, estou feliz que você está bem. Ah, Alice? Eu acho que você e eu temos uma definição diferente do que é estar bem. Onde você está? Departamento de animação. Mas está trancado. Bom. Significa que você está subindo. Procure por algo que você possa usar para quebrar. Talvez tenha um cano por perto! O que foi isso? Tem alguma coisa aqui. Audrey, encontre aquele pipe. É um cano. Gente, pai, pelo nome. Meu Deus do céu, cara. Foi daqui que veio o barulho. Ah! Sai do... Vou, eu vou me esconder. Oh, bichinho chato, cara. Aí diminuiu a minha vida ali, pessoal. Ó. Minha barrinha de vida não está 100% mais. Meu amigo. Que cara chato, cara. Aqui, ó, pessoal. O jogo está me mostrando onde é o caminho, ó. Tá, mas aqui eu não posso passar... Ó, não. Lá está o gent pipe, que seria o cano. Muito escuro aqui. Preciso fazer a luz voltar a funcionar primeiro. Liga a energia de volta no Atrium Supply. Não, mas aqui é o Atrium Supply. Como é que eu ligo a energia? Não sei. Para cá não vai dar, né? Então... Será que eu tenho que voltar, pessoal? De onde eu vim? Opa! Quem está aí? Eu acho que é o Wilson, pessoal. Abra. Se eu te encontrar, eu vou te destruir. Stealth. A melhor forma de evitar confusão é não ser visto, ou vista, no caso. Mantenha-se agachado para se manter baixo e também para não fazer barulhos de passos. Cuidado com seus inimigos, para que você possa passar por eles em segurança. Se alguma coisa te detectar, encontre um lugar para se esconder, ou saia correndo. Ah, mas daí ele lascou. Me deixa sozinho, ele falou. Olha, ele está vindo aqui, ó. Se ele vier na minha direção, lascou, galera. Ah, ele vai ficar mexendo ali. Olha aí, pessoal, como que é a criatura. Meu Deus! Como que ele me viu? Ah, é porque eu me levantei, daí ele ouviu o barulho. Eu tenho que ficar o tempo todo agachado. Abaixa. Abaixa e vai. Da onde ele saiu, ele deixou uma porta aberta. Eu vou tentar ir para lá. Parece que ele está fabricando algo ali, ó. Não olha, não olha. Não olha. Não olha. Vamos embora. É aqui, pessoal, ó. Tem um ícone ali, ó. Eu vou ficar agachadinho aqui, ó. Crackers. Ah, é bolachinha. Eu comi e a minha vida voltou a 100%. O que é muito bom. Aqui, ó, pessoal. Ligar a energia do Atron Supply. Está faltando um fusível. Vamos ver se a gente pode encontrar um. Aqui não abre, né? O bendizinho não vai me ajudar, né, meu querido? Eu só vou andar agachado enquanto eu estiver na mesma sala que esse amigão aqui. Opa. Mudou. Calma, cara. Para que essa violência toda? Ele está bravo, ó. Ele saiu de onde ele estava ali. Significa que talvez eu possa ir ali na mesa e ver se ele deixou algum item ali. Ah, eu tenho que ir para lá, ó. Mas eu quero olhar a mesa antes. Ah, não tem nada. Essa tinta já estava aqui. Ah, ele quebrou, pessoal, que tinha um negócio aqui, ó. Quase que ele me viu. Vai embora, vai embora. Vai, vai, vai com Deus. Será que eu poderia me levantar aqui, pessoal, ou não? Ele que abriu aqui, não foi? Ou já estive aqui? Sei lá. Ah, não, eu já estive aqui, já. Eu estou caminhando agora, pessoal, porque eu não estou na mesma sala que ele, pelo menos. Agora aqui eu posso... Aqui, ó. Trancado. Onde é que vai ter... Meu Deus! Susto, cara. Eu preciso me esconder, preciso me esconder, preciso me esconder, preciso me esconder. Além daquele outro doidão, ainda caiu aquela criaturinha menor que anda se rastejando tudo. Aquele lá, será que eu posso evitar? Se eu estiver agachado? Ou não? Eu não sei. Eu sei que é por aqui, ó. Estou ouvindo aquele barulho, pessoal. Dum, dum. Ó, tenta abrir, ó. Não dá para abrir, cara. O que eu vim fazer aqui, então? Tá, deixa eu retornar aqui para aquela sala principal. Opa! Como que você apareceu aí, cara? Do nada. Abaixa, senão ele vai te ver, louco. Parece que ele está me olhando. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Lascou. Ele está indo para lá, pessoal. Eu acho, ó. Aí, eu vou tentar entrar por ali. Aquela porta que ele abriu. Segura, na mão de Deus. Segura, na mão de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pessoal, esse jogo está muito bonito demais, cara. Está muito bonito. Ó, consegui. Consegui. Entrei aqui na porta que ele abriu por mim. Para mim. Está um som sinistro aqui. Que barulho que é esse? Abri mais uma porta. Opa, tem um negócio brilhando aqui, ó. Nossa! É um bolo e o fusível estava ali. Tem aqui um item. Ah, eu não preciso comer essas coisas, cara. Às vezes eu tenho a impressão que esses itens são opcionais, galera. Locked. Trancado. Estou ouvindo ele. Eu estou ouvindo ele. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Não me vê... Sai! Sai, louco! Como é que eu saio? Você está correndo? Meu Deus, o cara me deu uma pancada. Como é que fazia para sair dali? Ele entrou ali, ó. Donut. Como é, Donut? Quem que está falando? Por que ninguém me responde? Tem um ser humano. Tá, eu vou voltar, pessoal, naquela parte do fusível agora, beleza? Com isso, eu vou fazer o que mesmo? Eu vou ligar a energia do Atrium Supply, que é tipo uma outra área. Pegue o cano agora, o pipe. Não, o pipe está lá naquele negócio, mas tinha uma cerca. Aquele amigão que está pendurado na parede lá? Estava lá o pipe? Era para cá, ó. Agora essa porta aqui está aberta. Foi o que eu abri como fusível, né? Eu preciso de comida, se tiver, para recuperar um trechinho da minha... Ó, daqui a pouco eu vou ouvir. Depois eu ouço. Tem uma gravação, pessoal. Depois eu ouço. Porque eu estou num momento tenso aqui, ó. Pega isso aqui, já. Comidinha não está tendo, não? Nossa, tem muita pecinha. Para que servem essas pecinhas aqui? Onde é que estava aquele amigão pendurado? Ó, dá para abrir aqui, ó. Mas ainda não vou abrir, não. Pera. Ah, era aqui, pessoal. Eu dei toda uma volta, ó. Para chegar aqui. Nossa. Olha isso aqui, pessoal. Esse aqui é o item, né? Vou pegar. Essa criatura aqui é uma daquelas que estavam me perseguindo, né? Quem que fez isso com ele, será? Pelo menos agora eu posso me defender. Uh, boa. Uma arma de muitos usos. Ele tem muitas funções úteis e também upgrades. Quando você encontrar as partes corretas e também schematics. Para usar, aperte o ataque para quebrar objetos também, ó. Ô, desculpa aí, meu querido. Não quis ofender, não. Pega isso aqui tudo, ó. Peguei também um... Peguei umas bolachinhas ali também, pessoal. Nada mal. Será que agora eu posso entrar em conflito com aquele amigão? Vem, 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 vem. Toma, toma. Nossa. Tinha que ter como defender, né? Aí, ô bonitão. Vai mexer comigo agora? Ah, dá para lutear ele. Lutei ele e peguei uma bateria. Só que agora eu preciso de vida. De vida? Lanchinho, talvez? Ah, peguei aqui, ó. O legal é que o jogo, depois de uma batalha, ele já me deu o lanche, né? Porque ele falou assim... O jogo já pensa, né? O Texinho é muito ruim. Ele vai tomar dano. Então, já dá um lanchinho logo para ele, para ele se recuperar a vida. Cadê os outros bonitão? O que é o meu objetivo agora? Quebrar... Ah, quebrar sim, a fechadura. Por que eu estou me escondendo? Quebrar a fechadura daquela porta. Usando esse pipe, ó. Só que isso aqui, o que é, pessoal? Não! Não! 3, 2, 3! Meu Deus, cara! Tem muito! O cara correr. Vem! Você tem uma menina! Galera, eles tiraram muita vida minha! Tomara que vocês tenham um lanchinho aí, cara. Não tem! Aqui, ó! Nossa, eu nem vi matando você, cara! Ah, não! Eu tenho que lutear. Aqui, ó! O que é isso? Teria comida aí? Ah, mais uma anotação, galera. Daqui a pouco eu vou ler essa anotação. Tem duas anotações. Uma coisa para ler também. Aqui, ó! Lanchinho! Boa! Depois a gente lê esses negócios aí. É que eu quero muito agora... Peraí, antes de abrir o cadeado aqui, ó. Eu acho que essas salas aqui são opcionais, hein? Tá dando a entender que são opcionais. Ó, tem mais aqui nada. Ah! Pra que eu entrei aqui? Abre então aqui logo o cadeado. Easy. Easy, easy. Agora aqui tem uma alavanca que eu vou puxar também. Com isso? O que que tá acontecendo? Não sei o que aconteceu, não. Eu sei que eu posso passar por aqui, ó. Mas tem muita tinta aqui, pessoal. Que barulho foi esse? Calma, calma, calma! Calma! Tá tendo alguma reação com ela, pelo jeito, ó. A Dark Voice fala assim, Você é uma de nós agora. Que voz é essa? Os Dark Puddles enviaram um presente. Meu Deus! Que presente! Estão dizendo que a Audrey é um deles agora. Das criaturas de tinta. Melhor não, né, Audrey? Que presente que eles deram? Eu não sei se é um desses itens do inventário aqui, que é o presente, ou o que que é. Não tem uma sopinha de bacon aqui? O que eu peguei? Tá, vamos pra frente. Bateria. Aqui, dá pra abrir a porta. Quer dizer, eu espero que dê, né? Ah, não! Eu vou ter que entrar em conflito com ele, eu acho. Nossa, olha isso! O que aconteceu? Calma. Você não tem que me matar, tá escrito ali. Como assim? Eita, nós! O que aconteceu? Ela tá sentindo uma coisa, ó. Tá tendo uma visão, sei lá. Banish. Banimento. Os poderes da tinta agora estão sob o seu comando. Ah, esse que foi o presente que ela ganhou. Nossa, a Audrey tá ficando assustadora, né? Use os seus poderes para enviar os monstros de volta para o Dark Puddles. É o lugar deles, eu acho. Quando estiver agachada e não for detectada, interaja com o inimigo pelas costas dele para baní-lo. Banir também restaura um pouco da sua vida. Tá, então aqui, ó. Agacha. E aí eu aperto o que, será, pra banir? O E. Você está banido! O louco, me sentiu Harry Potter agora. Espectro Patrono! Tá, beleza. A minha vida tá quase cheia, pessoal. Então, é útil usar essa função porque... Não tem abriga, né? Eu não tenho perigo de levar dano. É... O que é isso aqui? Comprar. Cinco. Nossa, eu gastei cinco moedas aqui? Pra comprar comida? Ah, mas tá bom, eu tava precisando de vida mesmo. Fora de serviço. Não tem nada. O que eu tava falando pra vocês, pessoal? Ah, que é mais útil você atacar o inimigo pelas costas porque você não leva dano e, além de tudo, ele restaura a tua vida. Eu vou usar isso sempre que eu puder. Ó, tem um buracão aqui, ó, pessoal. Elevador para cima. É, meu objetivo é subir. Peraí, isso aqui é um buraco que com certeza eu não vou conseguir, né? Ela falou. Encontre uma forma de atravessar o abismo. Vou tentar. Vou tentar. Pra cá não dá pra ir. Pra cá é só... Ah, aqui pra procurar, ó. Quando tem pra procurar algo, eu olho. Pra esconder eu não preciso. E aqui eu não abro não, né? Calma, cara. O que é isso aqui, ó? Troca de cartão, tá escrito aqui, ó. Ele fala assim, ó. Criar um gent card. Dá acesso para o quê? Para cadeados. Mas eu preciso aqui, ó, de... Esse item eu tenho um. Esse aqui eu preciso dois. Eu acho que é aquele toolkit. E esse aqui eu já tinha o necessário. Então eu preciso achar esse item pra poder trocar, pelo jeito. O que é isso aqui? Ah, eu posso empurrar o carrinho. Pra abrir essa porta aqui? Pera, eu acho que eu tenho que puxar aqui pra trás, ó. Puxa o carrinho, daí tem uma portinha ali, pelo jeito. Abrir. Ok. Ah, tem um switch aqui, pessoal. Beleza. Não tem uma pecinha daquela que eu preciso, não? Pra usar aquele keycard lá, que vai me dar alguma coisa, eu acho. Puxei uma alavanca. Isso aqui vai fazer com que... Abriu lá, né? Aquilo ali não tinha, né? Aquela porta... Lascou. Tem vários bichos. Se eu conseguir enfrentar um de cada vez, é easy. Porque ele não tá de costa pra mim. Tá, vem. Vem, vem, vem. Nossa! Toma. Morreu, né? Oh, ela veio e me deu um salto, vocês viram? Tá tocando música. Vem, vem, um de cada vez. Nossa, tô ficando com pouca vida, cara. Pelo amor de Deus. Comi um donut. Beleza, recuperei a vida. Vem aqui, bonitona. Eu tenho que desviar desse primeiro ataque dela. Se eu conseguir, é easy. Peguei slugs. Tá, beleza. Então, eu acho que se eu entrar aqui... Era daqui que eu tava ouvindo o barulho, né? Se eu entrar aqui, eu devo... Encontrar itens, talvez? Olha que legal, galera. Olha que turminha. Mais amigável. Estúdio Tour. Aqui é onde a mágica acontece. Eu sou o Joe Drew. São mensagens, pessoal, que representam... É para os visitantes do estúdio. Security Lock. Colocar bateria aqui, ó. Mas eu acho que eu não tenho bateria, né? Ah, aqui, ó, pessoal. Eu posso quebrar esse túnel e, com isso, acessar uma sala aqui secreta, ó. Aqui tem itens. Vamos ver se tem o que eu preciso. É partes, é peças, no caso. Toolkit, eu precisava desse. Eu comi também um negocinho ali. E aqui é mais uma coisa que dá pra ler, né? É uma mensagem do Thomas, ó. Estamos nos dias finais aqui, eu posso dizer. As pessoas já estão organizando as coisas em caixas. Como se fosse ir embora. Ferramentas estão desaparecendo. Você consegue sentir o cheiro de pânico no ar no estúdio. Mas nós, os Gent Boys, estamos apenas assistindo tudo das sombras. Nós trancamos as portas. E mantemos a pesquisa funcionando. O Mr. Gray já nos deu uma pequena piscadinha. Eu acho que é isso que ele falou, né? Tudo está bem. Quando um barco afunda, mais um sai da doca. Eu apenas preciso manter a minha máquina de tinta segura no caos. Ela é a chave para muitas descobertas. É a mensagem do Thomas. Security lock, ó. Vai abrir alguma coisa aqui. Foi aqui que abriu, pessoal? Parece que foi aqui que abriu, né? Ah, então eu não precisava disso aqui. Eu acho que eu posso descer aqui, ó. Vamos embora. Ah, não! Ah, não, galera! É o Bendy? Deixa eu salvar o jogo. É o Bendy, galera! Mas é tipo um Bendy menorzinho, parece. Abrir. Vai dar muito ruim. A Audrey encontrando com o Bendy. Meu Deus, o Bendy parou para olhar ela. Eu estou armado, Bendy. Não vem que não tem, cara. E aí, meu bonitinho? O que você conta? Eu posso conversar com você? Está tudo bem entre nós? Nós somos amigos? Eu não vou acertar isso aqui nele, não. Bendy? Ele ficou com medo, ó. Você é de verdade? Uau, isso é incrível! Está tudo bem. Eu não vou te machucar. Eu prometo. Está tudo bem. Ela chamou ele, ele veio. Olha que legal! Vê! Eu sou sua amiga. Eu não vou te machucar. Nossa, tipo, deu um choque. Ele chorando, galera! Vocês viram? Nossa, saiu uma lágrima dele. Sinto muito. Nossa, ela... Audrey. O que está acontecendo com você? Galera, a Audrey, ela tem alguns poderes. Eu acho que nem ela imagina. Eu acho que o Bendy entrou aqui, ó. O Bendy entrou aqui, né? Mas eu não posso passar. Animation Alley. Espera aí. 100 visitantes, vai embora. Não bata aqui, está dizendo. Aí eu posso bater. Ah, eu não quero nem saber. Vou abrir mesmo. Vou bater. Eu disse pra você que eu não vou abrir a porta. Até que você me traga as fotos. Eu desenhei elas. Eu quero elas de volta. Nossa, esse monstro aqui é como se ele estivesse com medo, né? Vou bater e volta. Você não pode entrar. Até que você traga as minhas fotos. Aí o jogo disse que eu tenho que ir pro Animation Alley pra procurar fotos, então. Aí eu entrego pra ele e ele deixa eu passar, né? Acho que é isso. Espera aí. Aqui eu posso vir? Aqui eu posso abrir essa porta, ó. Ah, ela pode abrir aqui, pessoal. Boa. Porta pesadona nela, mas ela consegue. Ela já abriu uma dessas antes. Aquela que sai fora, ó. Sai fora do trilho. Tem uma máquina aqui, ó. Funcionando a todo vapor. Uma máquina de tinta, hein? Tá alimentando tinta, ó. Espera aí. Pra qual lado que eu vou? Vou aqui primeiro, porque eu acho que aqui é um segredo. Talvez. Não, aqui vai muito longe. Eu vou entrar nessa sala primeiro. Ah, daí aqui, ó. O abismo. Eu também não posso passar. O poder pertence a ele. Acho que ele tá falando do Ink Demon, né? O ruim é que quando eu tô abaixado, eu não consigo correr. Então vai ter que ser nessa marcha lenta aqui mesmo. Mas vambora. Tá, cheguei num lugarzinho aqui no final do corredor. Agora eu posso abrir. Isso, ó. Tá apagando a luz tudo. Meu Deus do céu. O Ink Demon tá falando comigo. Acordou os Dark Puddles. Acordou os Dark Puddles. Vai, vai ter um monte de monstro atrás de mim aqui. Peraí, deixa eu salvar. Tá, vamos continuar, galera. Nossa! Uma voz, uma alma, ele falou. A tinta fala comigo. Ele cochicha os seus segredos. Eu deveria estar indo pra cá ou não? Era o Bendy, galera. Era o Bendy sinistrão mesmo ali. Eu não sei se eu deveria estar vindo aqui ou não, cara. Mas é... Dá mais uma salvadinha aqui, como quem não quer nada. E o lugar que eu estou é assim, ó. O esconderijo, né? O lar do Ink Demon. Tá, ele... Ele saiu. Deixou tinta pra todo lado aqui, ó. E não tô vendo o sinal dele. Como que aquele amigão daquele tamanho passou aqui, ó? Esse buraquinho. Não sei, mas é aqui que eu vou também. Aqui tem coragem. Quem é você? Ele tá falando comigo. Me diga o seu doce nome. Eldr, Eldr. Que eu posso devorá-la. É ele aqui? É ele aqui ou não? Não é, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem uma escadinha, ó. Vamos descer. Esse silêncio me assusta demais, cara. Esse silêncio me assusta. Super. Tem armário aqui, ó. Uma luz piscando. O que é isso aqui? Patinho de borracha? Um patinho de borracha? Memórias. Ah, é uma memória. Que legal, nós vamos conferir daqui a pouco. Deixa eu continuar pra cá, ó. Eu vou morrer, galera. Certeza que eu vou morrer. Deixa eu morrer logo de uma vez. Ah, tem um negócio aqui, ó. Puxar. É uma alavanca, ó. Ela olhou pra trás. Poxa, minha querida. O que isso aí vai fazer? Ah, tá aí emperrada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Lascou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá pra correr? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fechou a porta na mão do Bendy. Se ele quisesse, ele ia abrir aquela porta ali. Nossa, a voz dele, cara. É assustadora. Ele vai abrir a porta. Corre, minha querida. Corre. Tomara que você saia correndo e não tenha que ser eu controlar você. Olha isso. Ink Demon. O Ink Demon está perto. Seu poder é infinito. Sua maldade é completa. Esteja alerta para a aproximação e se esconda no primeiro aviso. Se você ficar no aberto, você será consumido. Capítulo 2. Capítulo 2. O que é isso aqui? Eu acho que é uma das fotos. Pera aí, galera. Eu quero terminar o vídeo, mas eu quero me esconder primeiro. Meu Deus do céu. Ela fala assim que a tinta dele está fervendo. E ela consome. Não. Eu sou o Ink Demon. Eu estou escondido em uma caixa. Ninguém está me vendo, galera. Esse reino é meu. Você nasceu para isso. Não, não, não. Você pertence ao meu reino. Não, não, não. Deixa para lá, deixa para lá. Seguinte, galera. Pelo que eu vi aqui. Pera aí. Salvando o jogo rapidão aqui, ó. Salvei o jogo rapidão aqui, galera. E é o seguinte. O jogo mostrou que eu terminei o capítulo 1. Entramos no capítulo 2. Então, um ótimo momento para terminar o vídeo. Porque ele já está ficando um pouquinho longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o pessoal, se gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Se vocês quiserem que eu saia dessa caixa aqui, ó. Deixa bastante joinha no vídeo, beleza? Daí a gente pode fazer a continuação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.